Música Música O tal está começando E agora, na nossa nova temporada de 2012 Estou muito feliz com esse cenário novo Ainda estamos dando mais uma ajeitadinha Mas cada vez a gente vai melhorar pra você Cidadão Cubatense Que acompanha aqui o nosso programa na TV Polo Que é o canal da cidadania E já que nós estamos falando sobre cidadania Olha, esse primeiro tema que nós pensamos Eu acho que ele é muito, muito especial E válido pra essa época Principalmente pelas chuvas que caem em Cubatão Nós vamos falar sobre as consequências do lixo no meio ambiente Pra falar sobre esse assunto Nós recebemos aqui o secretário do meio ambiente O senhor Daniel Ravanelli Lozada Daniel, seja bem-vindo Muito obrigada por aceitar o nosso convite E falar aí um pouquinho pra gente Sobre essas causas que o lixo Quando é jogado em lugar errado O que acontece no meio ambiente Na cidade Muito bom estar aqui Obrigado pelo convite E no que eu puder ajudar a esclarecer essas dúvidas Será um prazer colaborar Prazer é nosso Bom, Daniel Antes da gente começar a fazer as nossas tradicionais perguntas Eu queria dar uma lida aqui em algumas coisas que eu vi na internet E a gente comentar em cima disso Bom, apenas 2% do lixo de todo o Brasil é reciclado Diz também que reciclar é mais caro É 15 vezes mais caro do que jogar o lixo no meio ambiente Por isso essa dificuldade em ter associações, ONGs Que trabalhem com essa reciclagem Com esse, na verdade, com essa separação de lixo Em países desenvolvidos como a França, como a Alemanha A iniciativa privada e a própria população, o cidadão Eles é que são responsáveis em dar o destino pro lixo O próprio consumidor e os empresários Você tem alguma coisa pra me falar sobre isso? O percentual dos resíduos que são reciclados Atualmente ainda é muito baixo Somente alguns municípios conseguem alcançar Uma taxa máxima de 30% de reciclagem sobre o seu lixo Que já é um grande efeito Você pegar o montante total, 30% e reciclar Com relação ao custo que você falou É mais barato você destinar o resíduo pra um aterro sanitário Do que conduzir pra uma triagem, depois pra uma reciclagem Eu já discordo um pouco dessa matemática Porque talvez essa conta seja válida pra municípios que possuam o seu próprio aterro Que não paguem pra destinação Mas não é o caso de Cubatão Aqui em Cubatão nós pagamos pra destinar o nosso resíduo Então custa caro pra gente fazer isso Cubatão não tem o seu próprio aterro? Não, Cubatão não tem Cubatão já teve seu aterro Hoje em dia todo o lixo de Cubatão é destinado pra um aterro privado É o mesmo aterro que Santos utiliza Que fica na área continental de Santos Então alguns municípios já estão com essa iniciativa De fazer um edital, um contrato com as empresas que fazem a coleta Destinação pra que faça a coleta seletiva E deixe nesses locais, nesses galpões de triagem E praticamente o custo seria o mesmo Não haveria um custo, não honoraria mais o município Porque nós deixaríamos de pagar uma destinação final E este custo a mais que essa empresa teria Que seria fazer uma coleta especial Pra destinar pra esse galpão Seria praticamente o mesmo Entendo E em relação a população O próprio consumidor e as empresas Serem responsáveis no destino desse lixo O que você acha? É, isso é uma utopia que nós devemos acreditar Se tiver uma lei Existem muitas linhas que falam sobre isso Que é a logística reversa Que as empresas que produzem esse resíduo São responsáveis pelo retorno e da destinação Só que atualmente isso é tudo um pouco complicado Mas acho que nós devemos construir Acho que uma consciência ambiental nos munícipes Em toda a população Acho que já é um grande avanço Se cada um fizer a sua seleção dentro de casa E procurar o município Procurar iniciativas dentro do município Que é onde possa destinar esse lixo Já será uma de grande ajuda Certo Agora, quais são as consequências Quando esse lixo é jogado no meio ambiente? O que que acontece? Olha, as consequências são graves Uma das consequências é que você aumenta a poluição do solo Da água e do ar Porque na medida que você conduz esse resíduo Para um galpão de triagem Para a futura reciclagem Ele deixa de ser incinerado Ou ele deixa de ser disposto Num aterro sanitário Que vai contaminar o solo e a água Daniel, vou te convidar a assistir um vídeo De uma visita que nós fizemos Na associação ABC Marbas Que é dos catadores de lixo aqui de Cubatão E que eles trabalham com isso Catando, separando Enviando para algumas empresas Vamos dar uma olhada E convido você também a nos acompanhar Vamos ver Caixas de leite Ganatas de pet Vidros, latinhas Se pensarmos nisso Vamos chegar à conclusão de que é lixo Mas será que é mesmo? Olha, com um pouco de criatividade Trabalho, boa vontade Esse pessoal aqui que vocês vão conhecer Fazem disso o seu ganha-vão Eu estou na associação ABC Marbas E quero convidar você a saber um pouco do trabalho Que o pessoal desenvolve aqui Como catadores de lixo Vem comigo Qual que é a sua função aqui na associação? Eu sou da produção Como que funciona isso? Ah, funciona assim A gente... Produção é quanto mais a gente encher esse saco Separar todos eles, entendeu? E fazer bastante para ganhar um pouquinho mais Boa sorte A função aqui é fazer o que? Carrego Eu transporto as embalagens práticas Eu coloco em cima do caminhão e descarrego Como você se sente pensando que você está fazendo um trabalho Para ajudar também o meio ambiente? É, limpando a cidade, né? Porque está na poluição, né? A poluição, limpando a cidade, ajudando, né? A comunidade é uma cidade mais limpa, né? É, agora você já tem uma noção de como que é a separação Antes você pensava nisso? Não, não, não pensava Eu jogava de qualquer jeito mesmo Na esquina Vou te pegar, hein? Você jogava lixo no chão? Na rua? Jogava E agora, qual que é o recado que você dá Para quem está assistindo, família etc e tal? Joga lixo no lixo Em uma cidade bem limpa O lixo chega aqui? Como que ele vem? Quem é que traz? Ó, a reciclagem chega aqui através de várias firmas Mas aí, esses lixos são lixos das empresas Mas e o lixo doméstico? Doméstico tem uma menina que trabalha conosco Que ela vai de segunda-feira e quarta-feira Ela fica na Vila Natal fazendo, colhendo Mas aí só na Vila Natal e os outros bairros da cidade? Ainda não deu para a gente ficar coletando A gente tem que separar, tá? Direitinho Vai para... Porque é tudo derrata Isso, é pet A gente tem que separar direitinho Vai para a prensa Aí depois vem o comprador Estou vendo o que tem pet de água, de refrigerante, de suco É separado também por cores? Por cores Branca, verde, quando vem a laranja É tudo separado por cores Certo A base de 15 materiais É uma imensidão de produtos que a gente usa em casa Muitas vezes, a maioria das vezes, né? E que pode ser reciclado Isso Depois daqui vai para a prensa? Vai para a prensa E aí o que acontece? A gente faz os fardos, pesa Imprensado, a gente pesa o material E a gente vai e faz a venda Todo mundo se reunir E começar a separar o lixo orgânico da reciclagem Vai ser bem melhor Principalmente agora, que é a época de chuva Certo Que a chuva está aí, ó Muita coisa não é a chuva que faz Somos nós mesmos, né? Nós mesmos Que jogamos lixo onde não deve ser jogado É bem melhor Então, dona Laís, muito obrigada Deus abençoe a sua vida Amém Continue com esse trabalho lindo Obrigada Também descobrindo que eles vão em casa E buscam todos os recicláveis Não é necessário trazer É só ligar que eles vão buscar em casa Então já facilita bastante Já faz um apelo para a comunidade cubatense? Olha, colabore com o meio ambiente Ao invés de jogar na rua Ao invés de jogar junto com o lixo normal Você separa Muito obrigada Agora eu vou conversar com o senhor Antônio Carlos de Araújo Que é o presidente da associação ABC Marbas Como que começou? De onde surgiu essa ideia? Então, em 2001 Em 2001 a gente estava desempregado Eu estava desempregado E tinha um grupo de desempregados Só que eles não eram catadores E aí eles criaram praticamente Um tipo na cooperativa Só que não tinha registrado E não tinha o nome definido, né? Em 2004 eu conheci o senhor Danilo Que é o vice E ele também era catador Aí eu comecei a catar com ele E aí chamei Fui agregando pessoas Agregando Antes disso Entre 2001 a 2004 Eu viajei Fui em Minas Gerais Nas Males Conheceu o trabalho E também conheci O movimento nacional dos catadores Quantos catadores tem aqui? Hoje atuante aí é 35 Então aproveita Deixa uma mensagem Para os telespectadores Eu quero assim Que a população comece a separar O material Que é tão fácil de separar E quando estiver separando Pensando nos catadores Porque é geração de renda Cada material que venha para cá Que tiver mais volume Com certeza a gente vai colocar Mais gente para trabalhar Então tem que pensar nisso Se eu separar meu lixo Vou gerar mais emprego E vai melhorar mais A um bem-avediante Porque a gente pagamos Para jogar o lixo fora Convido a população Para vir conhecer Porque é muito importante Inclusive se as pessoas Que estão assistindo Como eu comentei Lá na Vila Nova Não tem catadores Assim diretos A gente vê O caminhão da prefeitura Passando para pegar Qualquer tipo de lixo Mas esse lixo específico Que o senhor fala Que não é lixo Esse material Não tem pessoas Tantas pessoas disponíveis É um ou outro Que você vê carregando Puxando um carreto Se as pessoas quiserem Trazer aqui Como que faz? Então já tem gente Que traz Tem comerciante Que para o carro Deixa aqui Nós temos um livro Que registra Essa doação Para que? Não é para contar nada Mas só para a gente Ter uma base Quantas pessoas vêm Mas e quem não tem Veículo para trazer? Então a gente está Bolando junto com o secretário O Ecopontos A ilha da gente Futuramente Depois que o secretário Chegar A gente alinhava A secretaria a semana Está bolando os Ecopontos Então vai ter ponto Na Vila do Pescador Vai ter ponto Na Vila Nova Vai ter ponto De vários lugares Vale Verde E eu acredito assim Apesar que eu tenho Vários catadores Tem duas pessoas Que catam na Vila São José A gente busca lá Os materiais dela Tem dois senhores Na Vila Nova Que pega com carrinho Eles não vendem para a gente Mas estruturamente Podem estar vendendo Então assim Os Ecopontos Vai ser o que? Um espaço Onde a população Vai deixar lá E o caminhão Vai recolher Mas hoje Enquanto não tem A pessoa pode ligar Aqui para a associação Então Aqui pode ligar E pode estar agendando Para todas as quinta-feiras Onde, no dia de ontem A gente recolhemos No terceiro DP Em alguns outros lugares Na Vila Nova E a gente pode estar passando E pegando Vamos deixar então Os contatos da associação Eu sei que parece Que tem site também Deixa tudo aí É www.abcmarba www.abcmarba.org.br E tem o telefone É 3361-3177 Então olha Muito obrigada Por nos receber Aqui E parabéns Por essa disposição Por esse serviço Deus abençoe a sua vida Então eu quero assinar Um livrinho lá Então Daniel Você viu né Ali a ABC Marbas Eu mesma não conhecia Eu fiquei conhecendo Através de um jornal Foi até o jornal Do projeto Concon Que é um projeto Ali da Fabril Que depois nós vamos Estar até trazendo aqui Algumas entrevistas Com eles Mas eu não conhecia Porque um tempo Aqui em Cubatão Tinha o pessoal Que recolhia Nos bairros Mas ultimamente Só tem a ABC É A ABC Ela Está recém instalada Nesse galpão Esse galpão Foi fruto De uma parceria Com o governo federal Foi feito Através do PAC Verba do PAC E ele está Para ser recém inaugurado Só falta Só alguns equipamentos Nós estamos terminando De comprá-los E acredito Que em um mês No máximo Estaremos entregando Definitivamente A instalação completa Ah tá Porque é necessário E ele falou Sobre os pontos De coleta Sim Nós estamos combinando Porque Cubatão Não tem os PEVs Que são os postos De entrega voluntária Ainda estabelecidos Então inicialmente Nós vamos deixar O próprio galpão Como um ecoponto Como ele citou no vídeo Para que as pessoas Possam ir lá Voluntariamente E entregar o seu resíduo Para poder ser reciclado Mas isso vai ser Em cada bairro De Cubatão A ideia é começar Com um bairro de piloto Não começar No município todo Começar num bairro de piloto E aí está Vila Nova Por exemplo Vou puxar a sardinha Para o meu bairro E depois a gente vai Ampliando O atendimento A população Mas você tem ideia De quando Por exemplo Agora nós estamos Em fevereiro De quando vai começar A instalação dos PEVs Não, não Isso não posso Porque isso vai depender De verbo Hoje é um ano eleitoral Nosso orçamento É um pouco mais amarrado Mas Está nos projetos Do governo Implementar A coleta seletiva Em todo o município Já foi um grande passo A gente ter esse galpão E daqui para frente Pensar em construir Num próximo Porque realmente No momento que a gente Estiver coletando Todo o lixo Da cidade inteira Talvez esse galpão Não seja suficiente Porque ele não tem Espaço físico Para recolher o resíduo De 120 mil habitantes E as pessoas Também tem que saber Que tem o lugar certo Para jogar lixo Mesmo que hoje Nós ainda não tenhamos Várias associações Que peguem esse lixo Na nossa porta Nós não temos ainda Esses pontos de coleta Mas cada um de nós Temos que fazer O nosso papel Que é não jogar o lixo Por exemplo Como eu tenho visto Nas ruas de Cubatão Sofá Cadeira Vaso sanitário Nas ruas Nas calçadas Que não dá nem Para a gente passar Então Você também Cidadão Você tem que ter Consciência De que lixo Já diz a frase Tão conhecida Lixo é para jogar No lixo Lugar de lixo É no lixo E não nas ruas de Cubatão E a gente estava comentando Sobre as chuvas Depois eu reclamar Que está com enchente Sabe Daniel Aqui eu falo muito Assim Da família De cada um de nós Como cidadão Que nós temos Os nossos direitos E temos que reivindicar Mas o família etc e tal Também serve Para chamar a atenção sua Vamos fazer o nosso papel Direitinho Para poder a gente Cobrar também Dos nossos governantes Não é isso? Tá certo Bom E fica também Mais um recado Para você Que assistiu aí O vídeo Da associação Nós vamos colocar Aqui no GC Mais uma vez Os contatos E você ouviu O presidente falar Toda quinta-feira Eles estão passando Para recolher Então você junta aí Separa o teu lixo Liga para lá Que aí eles vão passar Na sua casa E vão pegar Se demorar um pouquinho Você sabe Que isso é normal Porque eles ainda Não tem Uma estrutura Assim Específica Apropriada Para coletar Em todos os bairros O mais rápido possível Mais eles pegam Vale a pena Você vai contribuir Muito mais Para o meio ambiente Bom Nós vamos para o intervalo Voltamos já Continue conosco Música 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 Música